Beleza, vamos começar essa aula 20. Então, nessa aula que eu quero fazer, bom, falar mais alguns comentários sobre esses problemas de princípio de incerteza, da cota superiores e inferiores para o problema. A gente já mais ou menos fez isso no final da última aula. Falar da propriedade de que extremizantes para essas quantidades tem que ter infinitos zeros, como que a gente mostra isso. E, além disso, eu vou mostrar como se produz cotas inferiores que possivelmente podem ser sharp. E isso vai introduzir as ideias para você começar a trabalhar com formas modulares. Devo dizer que não foi assim que as coisas foram feitas. Basicamente, era uma nuvem, as pessoas não tinham muita ideia do que fazer e agora a gente já tem mais certeza do que quais são as coisas que você precisa fazer para resolver esses problemas. Então, vamos lembrar aqui que são essas quantidades, né? O A mais ou menos N é o ínfimo do R de F tal que F chapéu é igual a mais ou menos F F de zero é igual a zero F eventualmente não negativa é claro, F não dura. Então, não foi assim que a gente definiu a classe, né? Do princípio da incerteza mas a gente viu que no fim o problema era equivalente a fazer isso, né? Você podia passar a classe reduzida de autovetores já transformadas de Fourier. Só para lembrar aqui o LP esse é o relacionado do sphere packing é o ínfimo do R de F tal que F chapéu é positiva F de zero é igual a F chapéu de zero igual a um e F eventualmente não positiva Então, sempre lembra o R de F aqui depende do contexto eu falando de eventualmente não positiva significa que eu vou definir aqui o R de F para menor ou igual a zero e aqui eventualmente não negativa significa que eu vou definir o R de F que é maior ou igual a zero E aí é uma conjectura que eu acho que eu não falei na última aula Conjecturas Então, a gente viu, por exemplo que o A menos é sempre menor ou igual que o ALP E aí é uma conjectura talvez eu tenha escrito isso na última aula que eles são iguais para toda a dimensão e isso é verdade para N igual a 1 8 e 24 Existem Bounds numéricos tanto para o A menos como para o LP Até hoje eles são idênticos em toda a dimensão Toda vez que você tem um cara aqui você consegue construir o mesmo bound para esse e vice-versa Porque basicamente como a gente constrói numéricamente a gente tenta chutar a posição das raízes as funções têm que ter várias raízes Aí quando você encontra aqui um bom candidato com aquele conjunto de raízes você pega o mesmo conjunto joga no código para esse aqui aí acha vê que funciona Aí é vice-versa Então os Bounds são exatamente os mesmos Aí também é conjecturado segunda essa seria a primeira conjectura a segunda é que o A mais ou menos teria que ser assintótico igual ao LP que também seria assintótico a raiz de N vezes uma certa constante E essa constante a gente sabe o que a gente sabe até agora só é que 1 sobre raiz de 2π é é menor ou igual que 1 sobre raiz de 2π que se esse C existisse ele teria que estar entre esses dois números E agora eu quero dar exemplos de como você faz cotas inferiores e superiores aqui No fim da prova que eu apresentei na última aula de fato eu fiz uma continha que se vocês observarem dali dá para extrair uma cota inferior para esses problemas Então vou fazer isso agora Então suponha que você pega uma função f na classe não nula claro e que vamos assumir f é igual a f chapéu vou fazer se você faz diferença por que não faz diferença vou fazer por mais ou menos então tá? não nula aí você define f mais vai ser o máximo de f de zero e f menos um mínimo de f de zero desculpa menos f de zero Então eu estou pegando a parte positiva e a parte negativa da função se a função é uma coisa assim f mais vai ser isso e f menos vai ser a parte branca menos a parte branca menos essa parte branca então em particular eu posso e vamos assumir o seguinte vamos assumir eu posso sempre normalizar a função que a norma n1 é então um é a integral de f mais mais a integral de f menos integral no rn por quê? porque 1 é massa e a massa é a integral da parte positiva mais a integral da parte negativa né? se você sempre tem isso então f é sempre igual a f mais menos f menos e o módulo de f é f mais 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 f menos bom a massa da função é zero né? porque ela é igual a essa performa de Fourier e aqui a norma 1 é 1 daí você extrai que a integral negativa é 1 eu usei isso aqui na última na última parte da aula anterior sem explicar muito mas vem disso porém ou a massa negativa da função a função é eventualmente positiva então a massa negativa só pode estar na bola onde antes da função virar positiva então em meio é igual a integral da massa negativa mas isso vai ser igual a integral nessa bola na bola de raio r de f porque depois a função vira positiva então f menos vai virar zero isso aqui é mínimo ou é o máximo? acho que isso aqui é o máximo desculpa é o máximo entre menos f e zero desculpa isso então depois a função vai virar positiva então menos f vai virar negativa e o máximo vai ser zero isso é o máximo desculpa poderia escrever como menos o mínimo de f e zero e aqui você aplica a desigualdade de holder então você reescreve isso aqui como f menos o produto de rfbn agora você pode integrar no espaço inteiro e aí você aplica a desigualdade de holder para essas duas aqui então você vai virar menor ou igual que a norma l2 de f menos vezes a norma l2 dessa função mas aí a norma l2 dessa função por ser a característica de uma bola vai ser simplesmente r de f elevado a n sobre 2 volume de bn elevado a meia mas a gente observa bom mas aí a norma l2 é o que? eu mato a norma l2 para a norma l2 da própria função f então talvez eu aumentei aqui ela mas a gente viu que a norma l2 é limitada pela norma l1 por a função ser f igual a f chapéu e a norma l1 é igual a 1 a gente sabe que a norma l2 por f ser igual a f chapéu é menor ou igual que a norma l1 e aqui é por f ser igual a mais ou menos f chapéu ser mais ou menos f que é menor ou igual que 1 então isso aqui é menor ou igual que 1 e a partir disso você encontra uma desigualdade e aí você vai implicar aqui r de f é maior ou igual que 1 sub 4 elevado a 1 sub n 1 sub o volume de bn elevado a 1 sub n acabamos de encontrar um lower bound e isso aqui é assintótico a raiz e como você decide acha-se assintótico bom escreve a fórmula do volume da bola explicitamente e usa o assintótico de Steele que vai aparecer um n sobre 2 fatorial pi elevado a n sobre 2 então você tem que ver como n fatorial a isenésima de n menos 2 fatorial cresce mas aí você consegue fazer a continha e aparece esse cara tá? ele é assintótico a isso quando o n vai para infinito mas se você for e fizer uma conta assim mais certinha você vai conseguir ver que ele é de fato estritamente maior que isso sempre apesar de convergir para isso ser assintótico a isso então você mostrou aqui em particular uma cota inferior agora vamos fazer uma cota superior e aí vocês vão ver que você lembra que eu falei que se você realmente quer achar uma cota excelente superior assintótica você não pode simplesmente considerar f um polinômio vezes uma gaussiana a menos que você considere o grau do polinômio crescendo com a dimensão mas você que nem aquela construção que a gente fez para o LP ah vamos colocar um polinômio simples só para ver o que a gente consegue a gente até consegue uma cota decente então o problema mais um a gente vai construir um exemplo da seguinte forma vamos lembrar aqui que o fi l nu eu estou vou dropar isso aqui deixar de lado esse nu aqui tá o polinômio de lag r l aplicar em 2pi módulo x ao quadrado nu é sempre n sobre 2 menos 1 tá então esses são os autovetores a transformar de Fourier se l é par então é o mais 1 autovetor se l é ímpar é o menos 1 autovetor então isso aqui já é f igual a f chapéu de graça na origem na origem já é 0 agora a gente só precisa pegar a expressão desse polinômio aqui então isso aqui vai ser basicamente um polinômio vezes uma gaussiana e uma coisa legal de lembrar sempre é que o coeficiente líder ele é sempre e depende da paridade do l então se l é par o coeficiente líder é positivo se l é ímpar o coeficiente líder é negativo l que você está colocando aqui é uma função vezes uma gaussiana cujo coeficiente líder do polinômio vezes a gaussiana é positivo porque é o φ2 l0 é só uma constante l0 de nu é a função 1 e l2 de nu é um polinômio quadrático de coeficiente líder positivo então isso aqui é eventualmente positivo só falta você achar qual é a última raiz aí você faz uma continha vai ficar um polinômio de ordem 2 aqui multiplicando uma gaussiana então fácil de calcular e a raiz é exatamente nu mais 2 sobre π e esse aqui é a raiz de n mais 2 sobre π isso aqui é exatamente a função que você acha no paper do Burgan do Burgan do Cousa e do Carrani eles fazem exatamente essa conta eles fazem para polinômios de Hermit mas polinômios de Hermit são os polinômios de Laguerre mais ou menos e ele encontra exatamente esse número no particular você mostrou que a mais de n é menor ou igual a desculpa isso aqui é 2π então ótimo né então a mais n dividido por raiz de n é no máximo 1 sobre 2π por isso que tem aquele 1 sobre 2π no C e aí por menos 1 então nesse momento a melhor que a gente consegue por mais 1 é essa cota não sabemos nada melhor que isso tá uma construção bem simples e essa é a melhor cota que a gente tem ainda tem muito espaço para ser melhorada mas como eu disse não tem muita esperança de você botar um polinômio aqui de grau maior aqui e tentar não você tem que mandar o L crescendo com a dimensão senão você tem que bolar uma maneira esperta de fazer isso não isso é uma conjectura e mandar a dimensão para a finita você vai encontrar o mesmo conjectura eu tenho uma prova parcial disso assumindo uma hipótese sobre os coeficientes você consegue tirar aquilo eu acredito que seja parte da razão por isso mas é uma condição muito forçada muito vamos dizer ad hoc mas eu particularmente acredito que se isso é verdade então se você escolhe o seu número favorito sei lá 196.650 esse é o meu número esse vai ser o grau do meu polinômio fixei agora eu vou mandar a dimensão para infinito você nunca vai conseguir encontrar uma cota melhor que esse número a menos que você mande o grau do polinômio para infinito junto com a dimensão entendeu? você não pode fixar o grau e mandar a sua dimensão para infinito os dois tem que crescer para infinito não a conjectura é que o c é menor que isso eu vou falar agora mas como você consegue fazer uma coisa para o menos um uma coisa equivalente relacionada você faz a mesma coisa para os ímpares limita para a construção agora você tem uma função que é menos um um f chapéu igual a menos f menos f tudo funciona bonitinho aqui eu coloquei o 2 na frente aqui eu estou colocando 3 porque o coeficiente líder do L3 é negativo então eu vou botar o menos para no final a função ficar positiva por isso que está 1 menos 3 e não 3 menos 1 na origem ela é 0 ela funciona então ela é eventualmente positiva você pode calcular o último raio aí você pode esperar caraca fiz uma coisa mais bonita agora é um problema de grau 3 bom vai aparecer uma raiz estranha de fato aparece uma raiz estranha parece a raiz aqui 3NU mais 9 mais raiz de 33 14NU mais NU ao quadrado dividido por 4P tá? mas infelizmente isso aqui se você trocar NU por N sobre 2 menos 1 isso é assentótico a raiz de N sobre 2P de novo ou seja você mostrou que A menos N é menor ou igual que raiz de N sobre 2P mais um Ozinho aqui aqui eu acho que tem que ser Ozinho de N se eu escrever assim tem que ser Ozinho de N que vai tipo crescer como N elevado a 1 terço talvez é vamos fazer assim de raiz de N então de novo você consegue obter o mesmo 2P se você quiser você pode até fazer isso aqui menor que isso aqui mas uma constante grande ótimo e aí por que que eu não acho que seja 2P porque se lembra que eu comentei o bound esse número aqui é aproximadamente 0.39 o bound pro spherical code que a gente usou que a gente traduziu pro sphere packing que é aquele gabayashi que é o levenstein bound se você existe uma maneira de qualquer função que você cria pra produzir um bound usando o lema de Deusarte que foi o que a gente fez pro spherical code pra qualquer função ali você magicamente através de um truque cria uma função pra esse espaço aqui em particular a cota superior que você encontra lá é traduzida pra uma cota superior aqui e ela te dá um número aqui melhor então pro menos esse aqui vale pro mais ou menos da forma que eu escrevi mas pro menos eu comentei isso na última aula a gente tem um número melhor que é 0.31 é porque o menos perde pro LP e o LP magicamente através de qualquer coisa pro spherical code se você traduzir uma coisa pro LP e isso te dá um número bem melhor então de fato a gente acha que é bem menor que esse aqui é uma coisa por volta de 0.31 esse aqui se eu não me engano eu acho que é tipo 0.20 e pouco esse cara aqui então eu acho que a maioria das pessoas acha que é um número muito próximo desse menor que esse 0.31 mas talvez seja uma coisa bem próxima 0.29 0.30 não se acredita eu acho que esse a cota do linear programming que vai te dar uma cota pro spherepacking vai chegar ao 2 elevado a menos n que é a cota inferior do spherepacking não se acredita isso de fato tem gente que acredita que o 2 elevado a menos n que tá errado a cota inferior que devia ser uma coisa melhor mas é muito difícil você construir explicitamente packings em várias dimensões que melhorem aquilo acentoticamente se vocês repararem 2 elevado a menos n é a mesma cota inferior que a gente faz pelo algoritmo guloso porque se você faz um packing saturado você duplica o raio de cada esfera isso vai ter que cobrir o espaço e por isso que é maior que 2 elevado a menos n então é uma prova implícita até hoje essa é a melhor cota entendeu então é realmente um mistério assim como construir packings em dimensão grande que melhorem esse número tem gente que construiu coisas como multiplicando por um log de n na frente mas nada que assintoticamente melhore 2 elevado a menos n outra pergunta ótimo então agora eu quero provar o seguinte eu quero provar o seguinte prova de que que é que é toda f de a mais ou menos n f chapéu igual a mais ou menos f f de 0 igual a 0 na classe reduzida f tem que possuir tem que possuir que o extremo possui infinitos zeros por isso eu quero mostrar quero mostrar que ah não ótimo tem que assumir uma coisa r de f igual a uma função extremal se a função é extremal ela tem que ter infinitos zeros tem que ser uma função que ela vai ser eventualmente positiva mas depois ela vai ter que tocar infinitas vezes o eixo e aí começa com o lema que eu vou colocar como um problema para vocês não, não o lema eu vou mostrar vou botar como um problema depois então o lema esse a gente vai mostrar para todo epsilon positivo existe uma função psi no espaço psi chapéu igual a mais ou menos psi psi de 0 igual a 0 tal que 1 se de x é positiva se y menor que módulo de x então não seja melhor falar y pertencente a 0 1 ela vai ser positiva nesse intervalo e 2 a psi de x é eventualmente positiva ela não é nem não negativa ela é positiva maior que 0 então depois de um certo ponto ela é positiva então a função psi tem essa cara começa no 0 faz o que ela quiser no meio não sei aí ela vira positiva aqui no epsilon fica positiva até o 1 sobre epsilon então epsilon é menos isso aqui pode ser 10 elevado a menos 1 trilhão isso aqui pode ser 10 elevado a 1 trilhão fica positiva aí fica negativa depois faz algumas coisinhas e depois volta a ser positiva e fica positiva para sempre então essa é a psi então deveria dizer que psi vamos botar aqui f radial estou sempre pensando em coisas radiais então aqui psi radial então por que que essa função é boa porque construir uma função desse tipo é boa porque ela te ajuda a consertar coisas locais se eu adiciono essa função para outra função eu vou sempre adicionar uma coisa positiva num intervalo aqui que eu sei para escrever entre epsilon e 1 sobre epsilon um problema mostre que se f chapéu igual a mais ou menos f f de 0 igual a 0 f radial f na classe e f de x é estritamente maior que 0 c módulo de x maior que um certo número c então o raio então note que se eu peguei essa função está no espaço né psi ela está no espaço ela faz um trabalho horrível né porque ela pode ficar negativa aqui então o último raio dela vai ser lá no maior que 10 elevado a 1 trilhão mas se você adicionar ela a uma função que vira positiva então você obtém um raio menor se alfa mais positivo for pequeno esse é o problema suponho que o lema é verdade concluímos a prova entendeu vou mostrar o lema a conclusão da prova é o problema para vocês porque que se eu tiver uma função assim então se eu tivesse um extremizante então suponho que f fosse um extremizante e que fosse positivo depois de um certo c então eu adiciono um múltiplo da da psi do lema e eu vou obter um raio menor então impossível esse cara não poderia ser extremo você acabou de obter uma função melhor e isso só funciona se alfa for pequeno tá esse é o problema não é difícil se mostrar é só você pensar no que está acontecendo e aí você vai ver que vai funcionar então vamos mostrar o lema o que acontece com o lema é que eu vou ter que pedir uma coisa por alguma razão do destino isso só existe se n for maior ou igual que 2 tá em dimensão 1 não existe essa função ou pelo menos eu não consigo criar tá em dimensão 1 você tem que adaptar o argumento você não vai construir mais uma coisa que vai ser positiva em pedação ela vai ser só positiva nos pontos exatamente que você vai querer no fim desse argumento aqui nesse problema você vai ver que a função precisava ser positiva não assim não precisava ser positiva perto das raízes por exemplo da f se tivesse alguma aqui e é exatamente isso que a gente faz em dimensão 1 e para isso a gente precisa apelar para argumentos probabilísticos um deles que a gente usa é o lema da recorrência de Poincaré que é um argumento bem espertinho vamos dizer em dimensão 1 você tem que fazer isso e eu vou comentar porque mais ou menos agora na prova a gente vai ter que dividir em casos o caso mais 1 talvez o caso mais 1 pode ser melhorado um pouquinho mas vamos fazer assim como que a gente mostra o caso mais 1 qual é a função então eu quero mostrar o lema se o lema é verdade o problema ali te diz que aí você acaba o resultado então vamos mostrar o lema qual é a função que eu vou construir obviamente escrevi psi então você já tem uma dica vai ser uma combinação de polinômios de Laguerre essa é a função então isso aqui vai ser no fundo vai ser um polinômio 2π1x² vezes l vai ser um parâmetro que eu vou escolher que vai ter que ser bem grande então por que que isso dá certo então esses são os polinômios de Laguerre que a gente já revisou esse cara vai ser um alto vetor de alto valor 1 porque só estou usando os caras pares se você perceber o seguinte se eu multiplicar então psi por esse valor ano 0 vai ser 0 por construção se você botar 0 aqui vai ser 0 lá esse vai ser o polinômio e se você escrever o polinômio ele vai começar com um coeficiente 1 tá mais e no final vai ficar uma coisa de grau módulo de x ao quadrado elevado 2l mais 4 com uma constante positiva deixa eu ver se é óbvio que ele começa com um coeficiente 1 não é óbvio que ele começa com um coeficiente 1 vamos escrever aqui cl e aqui c0 tá c vai ser positivo cl vai ser dessa forma então qual é a propriedade que falta a gente mostrar ela já é satisfaz tudo aqui né tá na classe vai ser eventualmente positiva porque ela vai ser eventualmente positiva porque o coeficiente maior grau vai vindo 2l mais 4 eu vou falar sobre c0 agora daqui a pouco c0 é o valor disso aqui no 0 que é e é 0 né isso, 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 isso c0 o que eu quero dizer então não, não, não o que eu quero dizer isso vai ser 0 mas eu não quero dizer isso o que eu quero dizer é, vai ser 0 desculpa, estou pensando em uma coisa diferente vai ser 0, ótimo isso não vai ser problema exatamente a gente quer que ele seja 0 na origem tem que ser 0 tá, estava pensando em outra coisa então, satisfaz todas as propriedades aí falta só checar ela é eventualmente positiva é isso que eu queria comentar porque o coeficiente de maior grau só vem do 2l mais 4 lá na fórmula e quando é par sempre o coeficiente líder positivo então ela vai ser eventualmente positiva ótimo só falta checar isso aqui e aí então o que a gente precisa é de uma fórmula assintótica pra quando o L vai pra infinito essa é chamada de feia assintótica que forma lá sim ah, verdade, né aqui não faz sentido 1 menos 1 obrigado obrigado, obrigado o professor pensa a, escreve b, explica c então a gente precisa estimar o que acontece quando eu mando L pra infinito dessa aqui isso que eu quero saber então a gente pode estimar pelo menos pra polinômios de Laguerre vamos escrever assim isso é assintótico nu fatorial então nu é fixado então eu quero saber o que acontece quando L vai pra infinito tá e essa aqui que é a parte importante esse eu tenho um termo de erro aqui que é O de 1 sobre L nu mais sobre 2 mais 3 quartos então seria melhor escrever igual tá isso vale essa fórmula assintótica vale sempre que T tá fixado então se vamos dizer A menor é igual que T menor é igual que 1B tá e o A é maior que 0 então intervalos compactos contidos na semirreta essa fórmula vale e a constante que apareceria aqui no O é uniforme só vai depender do A e do B tá isso diz o seguinte que essa função aqui imagina exponencial aqui não tá fazendo efeito nenhum só tá aqui ela é positiva sempre maior que 0 é ilimitada em coisas assim você tá dizendo que essa função aqui converge pra 0 uniformemente em compactos da reta positiva por quê? porque 1 mais 2 mais 1 quarto em dimensão maior ou igual que 2 é maior que 0 então dimensão 2 então quem é nu? nu é n menos 2 então n sub 4 menos 1 meia mais 1 quarto isso aqui é n menos 1 sub 4 então se n maior ou igual que 2 o expoente aqui do L tô mandando L pra infinito é positivo cosseno limitado por 1 o resto não depende do L então isso aqui isso aqui vai pra 0 e isso aqui vai pra 0 e aí você vê exatamente que no caso em dimensão 1 esse termo aqui some e o polinômio é puramente oscilatório entendeu? e esse é o problema então em dimensão 1 você tem que dizer que essas oscilações pra alguma subsequência de L vai ser sempre positivo nos pontos que você quer e isso aí remete a um fluxo no tório de dimensão alta aí você pensa em ter nenhuma de recorrência de punca re não vou explicar muito sobre isso mas em dimensão falha por isso você não tem esse expoente mais e aí você tem uma coisa puramente oscilatória e aí você a ideia é você pegar uma subsequência de L que a função seja positiva nos intervalos que você quer sempre e aí isso remete a um fluxo no tório e aí você pensa em ter problemas probabilísticos e um deles que você usa a recorrência de punca re ótimo mas se a dimensão maior que eu estou isso vai pra zero excelente isso implica que cada um desses termos aqui tá indo pra zero uniformemente em compactos pra, sei lá pra x entre duas esferas vamos dizer esse esse e esse mas esse tá fixado e esse aqui é um esse cara aqui é elevado a menos pi módulo x ao quadrado beleza? então quando eu multiplico esse cara aqui vai ficar um mais termos que vão pra zero e aí conclusão se L grande se L é muito grande psi de x vai ser maior que zero vai ser maior que vamos dizer 1 menos qualquer coisinha pequena né então vamos dizer maior que 1 meio para não isso para 1 sub y y y é dado né a gente sabe que cada uma dessas partes aqui termina pra zero e essa aqui tá convergindo pra gaussiana então se eu multiplicar vai convergir pra 1 então se for grande vai ser pelo menos maior que meio tá então imagina sempre multiplicando a função essa expressão em polinômios né mas se você olhar pra cada uma essa aqui começa por 1 esse aqui seria 1 aí aqui seria menos o polinômio de Laguerre 2L dividido por n no zero e o 2L mais 4 dividido por n no zero cada uma desses termos saindo pra zero e você fica com 1 então pelo menos vai ser maior que meio por exemplo daí você prova o lema por mais 1 alguma pergunta? agora vamos por menos 1 e por menos 1 aparecem os problemas por menos 1 então o que eu fiz aqui eu queria uma coisa que era fixa que eu sabia o valor que era tipo a gaussiana mas estritamente maior que zero aí eu coloco coisas aqui pra consertar o valor na origem porque basicamente eu tô concentrando o valor na origem eu tô tirando esse menos esse no zero aí eu consertei o valor da origem se eu usasse só esses dois termos aqui que a função da origem é zero porém se eu usasse só esses caras o que que aconteceria? ela seria eventualmente negativa por causa desse daí eu tenho que consertar isso é por isso que a gente adicionou esses dois caras e agora por menos 1 é complicado porque se você pensar nesse termos você não tem uma função fixa que é positiva a gaussiana por exemplo é uma delas ela é sempre positiva então é legal começar com ela por menos 1 não tem isso mas tem se lembra tem aquela funçãozinha phi de t que eu criei na última aula é essa que a gente vai ter que usar então vamos definir esse cara aqui t esse aqui que faz o phi de t menos phi de t chapéu vai fazer o papel da gaussiana no caso menos 1 tudo que a gente sabe sobre essa função a phi de t é sempre positiva se x não for é 0 phi de t de 0 é 0 phi chapéu de t de x no 0 desculpa é 1 e phi chapéu de t é negativa vamos dizer esse módulo de x por maior vamos dizer aqui epsilon e para isso aqui você tem que tomar um t pequeno a gente viu isso na última aula aqui era uma coisa proporcional a t proporcional a raiz de t se t fosse pequeno eu posso botar epsilon ali ah, d a volta do d n é dimensão ótimo aí você define aí a sua psi vai ser essa aqui sua psi vai ser phi de t então essa função ela é eventualmente positiva depois do epsilon né porque essa aqui já era positiva e essa aqui é negativa depois do epsilon como se fizer isso ela é positiva depois do epsilon ótimo mas na origem ela é menos 1 pra você consertar a origem aí você vai e adiciona esse carinha aqui então agora na origem ela é 0 se ele for muito grande por esse teorema aqui esse aqui não vai afetar o valor dessa função depois do epsilon então se ele for muito grande isso aqui vai ser positiva por exemplo pra x de epsilon até 1 sobre epsilon por exemplo só tem que mostrar que ela é eventualmente positiva mas aí se de t e se de x é maior que o que é maior que phi de x mais se módulo de x for maior que y porque essa aqui já é positiva esse termo positivo então se jogou uma coisa fora x maior que y isso aqui é positivo então não fiz nada e agora isso aqui tem uma gaussiana aqui na definição então isso aqui cresce módulo uma constante cresce como vamos escrever aqui módulo x maior que y então isso aqui cresce como uma constante z depende de t e elevado a menos pi módulo x ao quadrado tá e o outro lado é como pi só porque isso aqui é só a gaussiana pi isso aqui vai ficar uma coisa do tipo vamos dizer mais o disso ele está ótimo porque se t for minúsculo esse cara vence desse se t for muito pequeno esse cara vence desse e isso aqui vai virar positivo tá então aqui a gente vai precisar de t menor que 1 se t for menor que 1 funciona ela vai ser eventualmente positiva não sei quando vai ser mas vai ser que era o que a gente queria a gente só precisa disso que seja eventualmente positivo e vai ser positiva naquela área que a gente queria porque se l for muito grande isso aqui tá indo pra zero na área que a gente quer e isso aqui é positivo na área que a gente quer então termino o lema perguntas? podia escolher um filho pra ele pra ficar com esse chapéu menos exatamente exatamente uma coisa que você pode fazer isso eu fiz que é você tentar talvez melhorar um pouquinho esse argumento aqui mas fazer ele de forma quantitativa então se você tem uma função que não tem zeros quanto que você consegue melhorar o zero quantitativamente e aí o que você consegue é tipo uma coisa exponencial se você adiciona uma função um alfa desse vezes essa psi que você criou você melhora aqui pra uma coisa da forma elevada a menos de uma constante absurdamente alta vou dizer nu você consegue uma coisa dessa forma tá uma coisa uniforme se você fazer é uma coisa chata de fazer mas você pode tentar fazer esse argumento quantitativo se você quiser e você vê qual a melhora que você consegue em particular né por exemplo essas cotas superiores aqui que eu criei não tem zeros depois então você poderia perguntar bom aplico essa estratégia de maneira quantitativa pra saber exatamente quanto eu vou melhorar esse caso aí você melhora uma coisa você melhora uma coisa exponencial tipo uma coisa menos talvez n nu uma coisa assim uma constante aqui enorme uma constante enorme não melhora nada praticamente essa estratégia aqui se você quiser fazer esse quantitativo é horrível tá por exemplo eu tô pensando em todas as formas possíveis de melhorar as coisas aí você quer uma delas tentei mas não funciona ótimo ótimo perguntas não agora a gente vai entrar numa parte muito legal agora é a parte legal a gente vai começar a perceber que essas coisas são ligadas a formas modulares então eu vou fazer uma seguinte definição essa definição você não vai contar em lugar nenhum foi o que acabei inventar pra essas notas definição dizemos que um par de sequências eu vou escrever assim vai ser um par de sequências começando do zero até infinito não do um até infinito então vamos dizer que dizemos que o par de sequências é um mais um posição de summation summation então mais um posição de summation pair c vale o seguinte um todos os termos são positivos e os rs estão em ordem decrescente e o primeiro são positivos dois limite de rj mais um sobre rj quando j vai pra infinito é um tá então você pode pensar rj pode ser tipo igual a j rj pode ser tipo j elevado a alguma potência ele pode ser uma coisa muito louca que o próximo é estupidamente maior que o anterior isso não pode ser e 3 pra toda f na classe Schwartz f chapéu igual a f temos e essa é a propriedade mais importante f radial então faz sentido só evaluar nas raios f rn transformado de Fourier igual a s então se f é radial transformado de Fourier também é radial faz sentido a avaliação nos raios que a função só vai depender dos valores dela em esferas esse pra toda função que é mais um alto valor vale isso tá e a mesma propriedade vale pro menos aí o menos a gente tem que fazer o seguinte a gente vai pegar pegar aquela outra coisa aí você define o menos um possam somente um pé aí você coloca um menos aqui vai ficar mais ou menos aqui e aqui entre um mais ou menos sabe essa é a dimensão 1 dimensão 1 você tem a posição somente nos inteiros beleza ótimo se a função é par dimensão radial significa par e ela ser autodual talvez a posição somente não faça muito sentido por mais mas por menos talvez faça então por menos por exemplo você teria alguma coisa assim pra qualquer função né isso vale essa função foi igual a menos a transformada de Fourier entre o menos aqui é a função for par você vai aparecer aqui um f de zero n maior ou igual que 1 duas vezes e esse aqui vai aparecer n maior ou igual que 1 então menos duas vezes agora mais menos f de zero ótimo e a mesma coisa dos dois lados né só que com sinal trocado você joga pra lá e você obtém que f de zero é igual então menos 2 soma de n maior ou igual que 1 de f de n esse aqui é um menos 1 posição de summation pair em dimensão 1 tá negativo todos os coeficientes que é 1 né são todos positivos que é um teorema se c r é um vamos dizer escolhe um sinal não estou dizendo que é para os dois não escolhe um sinal posições de summation p então a maior ou igual que o r1 o primeiro tá aí você pensa ah porque tem também tem os outros termos depois eu estou considerando o r1 essas coisas são muito rígidas você não consegue mudar só os primeiros e manter os outros suponha que você tem uma coisa dessa né vamos apagar isso aqui suponha que você tem uma coisa dessa aqui aí você pode pensar será que eu consigo uma outra fórmula dessa onde eu mantenho sei lá os mesmos raios talvez eu mude as constantes mas eu mantenho os mesmos raios até um um milhão e o resto tipo troco desculpa troco os mesmos raios até um milhão r1 milhão mas depois de um milhão eu mantenho os mesmos será que eu consigo mudar localmente isso aqui e a resposta é que em geral não é muito difícil mudar essas coisas essas coisas são muito rígidas se você tem uma forma de somatória de posição assim tipo r1 vai depender dos outros você não pode mudar um localmente em geral é difícil não existe uma resposta para essa pergunta que eu acabei de falar mas é uma filosofia em geral você não consegue mudar essas coisas aqui localmente porque são muito rígidas então quando eu digo ali maior ou igual que r1 é porque o r1 está associado ao par se você muda um cara no par talvez o r1 mude drasticamente talvez nem exista é uma fórmula desse tipo nesse sentido mais geral aqui eu não tenho muita ideia do que pode acontecer mas em geral essas coisas são bem rígidas então esse é o teorema que eu vou provar agora e a conjectura é o seguinte é igual ao supremo de r1 onde cr é o mais ou menos 1 posição summation pr até de novo não estão dizendo que é para os dois talvez uma coisa que vale para o 1 possivelmente não vai valer para o menos não fixa um sinal sei lá o mais então a mais é igual ao supremo do r1 onde ele está dentro de um par que é o mais 1 posição summation pair isso é verdade por mais 1 esse foi o meu resultado junto com o Henry Kohn em dimensão 12 e por menos 1 em dimensão 1 8 e 24 não mais que isso o supremo aqui é alcançado por uma fórmula então vamos provar esse teorema então por enquanto eu só dei um exemplo em dimensão 1 só para o caso menos 1 de uma fórmula dessa vocês podem pensar o cara fez uma coisa generalização inteira só para um caso não eu já vou mostrar vários casos por exemplo essas dimensões e de fato a ideia é que sempre que você tem uma forma modular você consegue gerar uma somatória de poção desse e que deveria qualquer fórmula somatória de poção dessa deveria vir esse deveria bem entre aspas de uma outra de uma forma modular então prova vamos considerar o caso mais 1 vai se estender facilmente para o caso menos 1 esse é um dos casos nem sempre é assim mas esse aqui é um dos casos que se você botar o mais e o menos no lugar certo vale portanto mais para o menos então os mais e um o problema mais e o menos são problemas irmãos às vezes é só colocar o mais e o menos no lugar certo às vezes você tem que fazer uma coisa drasticamente diferente então eles tem caracteres semelhantes mas também coisas bem diferentes mais um então suponha que você tem um f e a mais de n e agora eu já posso supor que eu sei que ele é minimizado dessa forma radial e eu vou pedir que r de f seja ótimo porque a gente sabe que existe talvez eu não queira pedir esse é, pedir qualquer r de f não precisa ser esse não então vamos aplicar a fórmula se a função fosse a classe Schwartz porque eu estou pedindo a classe Schwartz se isso valesse então eu podia aplicar a fórmula suponha que você tem uma posição somente no pé aplicar-se a forma então zero seria isso e aí você pergunta qual o sinal da função bom se f está na classe Schwartz e o raio da função é menor ou igual que o primeiro é, vamos supor o princípio que é menor ou igual então, bom a função é positiva já depois deles né então esse cara aqui que eu estou colocando aqui vai ser maior ou igual que qualquer um que eu escolha vou escolher um J0 aqui em particular porque todos os outros termos os 6J são positivos por hipótese e a função já é positiva depois do primeiro então tudo é positivo então você joga isso tudo fora mas isso aqui também é positivo né 10 zero maior ou igual alguma coisa que é maior ou igual que zero implica que a causa no meio é zero e aí o 6J não é zero 6J é zero então a gente concluiu que isso aqui é zero para todos os J ótimo né não posso fazer isso porque não é uma função na classe de Schwartz e talvez a RDF não seja menor esse aqui não é então um problema né porque eu vou assumir por contradição que isso vale e quero chegar num absurdo que é estritamente menor então a gente não pode aplicar não podemos fazer isso né essa é a ideia qual é o truque essa fia aqui não é a mesma que a gente usou antes não tá só uma função que eu vou dizer quem é você vai fazer a convolução da F com uma fia de epsilon e multiplicar para transformar a de Fourier da mesma função onde a fia de epsilon vai ser uma função com a seguinte propriedade ela é tem todas as derivadas e tem suporte compacto o suporte da fia está dentro da bola unitária ela é positiva essa transformada de Fourier é positiva e a sua massa é 1 fia de epsilon de x então definida como sobre epsilon elevado a n fia de x sobre epsilon tá essa é uma chamada aproximação da identidade eu estou tomando uma especial né que ela não só ela tem suporte compacto aqui suportado aqui e que isso existe tá então o problema mostre que tal que tal fia existe tá é direto que uma função com essas propriedades vai existir né uma série de truques você consegue criar uma função você começa com uma função em geral que é a aproximação da identidade e aí vai modificando ela para fazer isso dar certo e aí porque a gente sabe o seguinte como f é igual a f chapéu ela é uma função contínua que decai no infinito em particular né f de epsilon vai voltar para f uniformemente em Rn a gente vai usar o só que é uniformemente em compacto mas isso de fato vale em todo Rn porque a função f decai no infinito né note que basicamente essa é a aproximação da identidade eu estou multiplicando por um fator esse fator aqui se fia é uma aproximação da identidade isso aqui converge uniformemente para um eu estou multiplicando por uma coisa que converge para um então no fundo eu tenho uma aproximação da identidade mesmo por que eu estou multiplicando por esse cara aqui por que eu não faço uma aproximação da identidade do jeito usual porque se você convolui uma função com uma função sem infinito ela só vira sem infinito ela não vira da classe Schwartz eu multiplico por uma função f chapéu a f chapéu está na classe Schwartz mas ainda você consegue mostrar o seguinte que a norma infinita da derivada de uma convolução se você derivar essa função aqui a derivada vai para cá e você consegue mostrar que a norma infinita dessa função da derivada dessa função vai ser limitada e daí toda vez que você derivar essa função aqui você vai ter derivadas aqui e coisas aqui limitadas então se você multiplicar por um polinômio esse cara aqui vai mandar a função para zero e esse aqui vai continuar parado tá? então essa é a ideia então agora a gente tem uma função phi e y que está na classe de Schwartz convolução de funções radiais é radial é verdade esqueci de escrever é então convolução de funções radiais é radial e eu multiplico até chamar de forrer de uma função radial é radial então isso tudo vira radial ótimo e aí o que acontece com a mudança de sinal então o que acontece é que isso aqui é menor ou igual que r de f mais e e r de f chapéu ah, não precisa mais disso ah, tá isso, isso, isso eu preciso de r de f chapéu essa função não é autodual então eu preciso de chapéu tá? por que que isso é verdade? por que que eu não estou mudando muito a última mudança de sinal? bom, vamos fazer o desenho aqui primeiro vamos escrever quem é f chapéu quem é f chapéu f chapéu vai ser f chapéu vezes f de epsilon chapéu convoluída com fi epsilon mas f chapéu é igual a f então é isso então a gente pode tirar aqui tá então o que eu fiz se a gente entender essa convolução aqui a gente entende por que que esse sinal não muda imagina que você tem essa funçãozinha aqui começa no zero vai e sobe o que que é convolução? eu pego minha função psi que tem suporte limitado na bola e divido por epsilon então o suporte da psi tá dentro da bola de raio epsilon tá? aí eu pego essa função e convoluo com o fi qual é a estrutura da convolução? eu simplesmente se eu quiser calcular num ponto x a estrutura da convolução é o seguinte eu pego minha função psi fi desculpa pego minha função fi multiplico então ela vai vir aqui a função fi multiplico a função fi vai aparecer assim multiplico aqui e integro então essa é minha f essa é minha f e y transladada vamos dizer então eu vou multiplicar essas duas e vou integrar daí você vê bom se eu coloquei aqui se eu multiplicar isso aqui por isso você vai dar positivo porque aqui antes é zero isso aqui é zero porque a função é suportada aqui aqui antes é zero isso aqui é positivo positivo bom positivo o problema vai ser quando chegar perto da mudança de sinal aqui se eu chegar muito perto o suporte vai começar a interagir com a parte negativa então não posso por isso você pega aquele y porque esse intervalo aqui é justamente esse raio y a mesma coisa para transformar de Fourier porque aqui você está multiplicando por isso isso aqui é totalmente positivo então não altera o sinal e aí você está convolindo de novo então isso aqui não altera o sinal então vai ser exatamente a mesma história exatamente a mesma conta e você obter isso e agora a gente aplica a fórmula para g igual a f épsilon mais f épsilon chapéu tá então vamos assumir que agora estritamente eu quero chegar no absurdo vamos subir que é menor ou igual ainda o absurdo ainda vai chegar daqui a pouco agora vamos aplicar a fórmula para g posso aplicar agora para g tá apliquei a fórmula transformar de Fourier de função de Schwartz é Schwartz então posso aplicar para f chapéu f mais f chapéu temos isso ótimo isso vê se épsilon for pequeno o suficiente para isso aqui é menor ou igual que R1 então isso aqui é menor ou igual que R1 mais épsilon isso aqui é menor que R1 mais épsilon se eu tomar épsilon tal que isso aqui é menor que R2 depois do R2 isso aqui tudo já é positivo então eu posso jogar fora então eu vou ficar maior ou igual que talvez o R1 mais eu escolho um J sei lá J0 isso que a gente obtém então o que a gente conclui esse lado aqui está convergindo para f de 0 mais f chapéu de 0 f chapéu de 0 é f f igual f chapéu que é 0 então isso aqui está indo para 0 esse cara aqui está convergindo para que? f em R1 mais f chapéu em R1 f igual f chapéu então está convergindo para f chapéu para f em R1 f em R1 por hipótese é positiva isso aqui está convergindo para uma coisa mais é igual que 0 e esse aqui está convergindo para Cj0 vamos dizer duas vezes Cj0 R de E que é maior que 0 então no limite a gente vai obter no limite eu mandando Y1 para 0 a gente obtém que 0 é maior ou igual que F Cj0 R de J0 que é maior ou igual que 0 então R de J0 é 0 então em particular você concluiu o que você tinha antes então era isso que eu queria concluir se a função fosse da classe Schwartz se o raio fosse menor ou igual implicaria que ela é 0 nesses pontos mas se ela não for você faz um truque e força isso a acontecer de qualquer jeito então qualquer função no espaço cuja mudança de sinal é menor ou igual que R1 tem que se anular em todos os outros pontos inclusive R1 então ter uma forma do somatório de posição te dá uma coisa incrível não só se R de F for menor ou igual que R1 ela vai ter que se anular em todos os outros pontos e aí vem o passo final da demonstração bom agora é a suma R de F estritamente menor que R de 1 o que acontece se eu mudasse essa função só um pouquinho isso continuaria verdade então isso implica que sei lá qualquer mudança pouquinho da função teria que satisfazer isso e qual é essa mudança pouquinho que a gente vai fazer então o Turing quer fazer o seguinte eu vou definir essa nova função vamos chamar G que vai ser a integral de lambda vai ser peguei a minha nota é vou dilatar mas eu quero dilatar de um jeito que fique claro a conclusão esse é o curso dos truques né então sempre tem a oportunidade de apresentar mais um truque eu vou apresentar a gente sabe que R de F é estritamente menor que 1 então por exemplo tem um número U no meio entre R de F sobre R de U e 1 e essa função aí G está no espaço agora porque se eu calcular o transformador de Fourier aqui né aparece a função que está aqui o que eu fiz só foi integrar sobre várias dilatações da função se eu calcular o transformador de Fourier aqui vira exatamente λ 1 sobre λ n a própria função que vira o outro termo e o outro termo vira o primeiro tá então F é auto dual e ela no 0 é 0 e o R de F R de G ainda é menor que o R de 1 por quê bom quem é o raio dessa cara aqui o raio desse cara aqui é exatamente R de F sobre λ beleza mas λ é no mínimo U então R de F sobre U mas R de F sobre U é estritamente menor que R de 1 então qualquer translação aqui vai ter um cara estritamente menor que R de 1 então vai ser estritamente menor porque o U está parado aqui igualmente para o outro o R de F do outro aqui é λ vezes R de F mas λ é no máximo 1 sobre U e isso de novo é menor que R1 implica o seguinte que essa função é 0 melhor que 1 ela está no espaço para o raio menor pelo que a gente acabou de mostrar essa função é 0 então isso é o que eu falei aquela pequena mudança você fez uma pequena mudança na função então vamos pensar que essa é a primeira variação se você pensar em termos de análise variacional que é o nome cálculo as variações posso tem uma maneira de você ter uma função produzir várias funções próximas daquela cujo o raio o último raio não muda é uma maneira de produzir uma primeira variação a própria dilatação é uma maneira dessa é só uma maneira de você considerar todas em um certo intervalo você poderia até botar uma medida ali se você quisesse ao invés de dλ você poderia botar dμ de λ então aquilo é 0 mas poxa como que assim é 0 essa função aqui depois do R1 é positiva cada uma dessas dentro da integral isso tudo aqui é não negativo então se isso é 0 isso aqui é 0 para todo λ nesse intervalo imagina x é enorme isso aqui já é positivo tudo que está aqui dentro é positivo se x for muito grande se for enorme tudo que está aqui dentro é positivo então se isso aqui é 0 em um ponto x a integral é 0 então a função é 0 para qualquer valor na integral então você concluiu o seguinte você concluiu que que para todo λ entre 1 e 1 sobre 1 f de λRJ é igual a 0 isso acho que é só isso e o outro lado seria f de RJ sobre λ é igual a 0 para todo J vamos dizer maior ou igual que 2 talvez até maior ou igual que 1 mas maior ou igual que 2 por exemplo ou seja f de x é 0 se módulo de x pertence ao intervalo U RJ RJ U então você mostrou que é mais que isso se o raio for estritamente menor que R1 então a função tem que ser 0 em intervalos contendo cada uma das raízes note que R1 é sempre menor que 1 mas isso é impossível por causa do que? da propriedade que eu pedi sobre as raízes R de J mais 1 sobre R de J converge para 1 então se você tem aqui dois intervalos consecutivos eu afirmo que se J for muito grande eles se intersectam porque J mais 1 U é menor eu afirmo que esse cara aqui o primeiro ponto do intervalo é menor que o segundo ponto anterior se J é grande bom, mas seria equivalente a pedir que nesse J foi muito grande seria equivalente a pedir que R de J mais 1 sobre R de J é menor que 1 sobre U ao quadrado mas isso aqui é maior que 1 né e isso aqui está convergindo para 1 então isso com certeza acontece para J grande então isso significa o seguinte que esses intervalos aqui cobrem a reta a partir de um ponto ou seja a função é 0 a partir de um ponto ela é autodual então ela e sua transformagem de Fourier é 0 a partir de um ponto isso é impossível não existe função cuja F e a transformagem de Fourier são 0 fora de uma bola isso é um dos princípios da incerteza bom, mas a gente começou assumindo que F não era 0 né então, absurdo isso não acontece ou seja aí a gente termina o teorema R de F não pode ser menor que R de 1 tem que ser maior ou igual alguma pergunta? então só para terminar a classe aí na semana que vem a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a falar de formas modulares a gente vai falar sobre o modular group como a gente define uma forma modular que é uma forma modular a dimensão dos espaços e formas modulares e talvez até quarta a gente já prove é possivelmente até quarta a gente vai provar o problema menos 1 uncertainty em dimensão 8 e 24 e o mais 1 em dimensão 12 a prova por menos é análoga é como eu falei esse é um daqueles casos que é só trocar por menos você põe menos aqui e vai botando menos onde você achar necessário e aí você vai ver que dá certo tem que tomar cuidado com essas coisas não é sempre que sai direto assim não mas esse é um desses casos você só trocar o mais por menos que dá certo e aí como que a gente cria isso e aí como criar criar mais ou menos menos 1 poção chameixa Paris e a resposta é a forma essa é a resposta moderna a resposta mais antiga seria a látices você vai para um reticulado você tem a forma do somatório de poção então a resposta antiga seria por que não a gente vai ver isso também na aula por que não de fato se você tem uma forma somatória de poção primo-éris esse aqui tem um dual aí se supõe que 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 ele é auto-dual e o determinante é 1 por exemplo isso aqui seria simplesmente chapéu mas é a função radial né então vamos chamar aqui módulo de lambda igual as distâncias do do lérex né então módulo de lambda e a lambda no reticulado isso aqui vai ter que ser um conjunto discreto de números r1 r1 menor que r2 menor que r3 então são as normas de vetores nos lérex o primeiro é a norma mínima isso que é maior que zero né é a segunda é a segunda norma mínima terceira norma mínima e assim vai as normas de vetores no lérex você consegue mostrar que tem que ser um conjunto discreto não pode acumular em nenhum ponto é um lérex né tem uma estrutura rígida e aí então isso aqui vira o que? isso aqui vira exatamente isso né f de zero mais j igual a 1 até infinito rj igual a f chapéu de zero mais sam rj igual a 1 até infinito cj f chapéu de rj por exemplo isso aqui é quase uma forma para o menos 1 né porque se f fosse igual a menos f chapéu né tudo pareceria com menos aqui você joga para um lado tudo aqui para o lado que a gente fez com a fórmula somatória de poção e você obtém uma menos 1 poção summation pair mas se você quiser obter o mais 1 né aqui apareceria o mais ou menos e aqui apareceria mais ou menos mais ou menos então de fato você pode considerar lérexes seriam as fórmulas que você queria e é por isso que esses problemas são conectados pelo menos o menos 1 com coisas geométricas né porque o menos 1 vai ser um um autodual de determinante 1 e daí pô vem um lérex né então está conectado com o problema está conectado com o problema geométrico o mais 1 ainda não se sabe se está conectado mas o menos 1 fica claro né que esses caras podem estar e de fato menos 1 está porque ele vem do linear programming functions que está ligado ao spherepack você vê que as coisas estão começando a se encaixar você tem os reticulados você tem formas isso aqui vai ser basicamente dado por uma forma modular e que vai ser conectado com os mais ou menos problemas mais ou menos 1 e etc e aí a partir de segunda-feira vou entrar no mundo de formas modulares vou definir o que é e talvez quarta-feira a gente já consiga resolver os uncertainty o mais ou menos 1 e na sexta a gente resolve o spherepacking dimensão 824 talvez e talvez só mais uma aula e a gente acaba tá obrigada gente e aí